Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacuí FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Solim. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos. E dando sequência na história da música Sertaneja Raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história do grande humorista Zé Fidelis. Gino Cortopassi, mais conhecido pelo pseudônimo de Zé Fidelis, nasceu em São Paulo, capital, em 23 de setembro de 1910. Foi cantor, radialista, compositor, jornalista, escritor, humorista e um dos pioneiros do humor radiofônico brasileiro. Estreou no programa radiofônico Cascatinha do Genaro, de João Batista de Almeida, nos anos 30. Foi nesse programa que Gino incorporaria o personagem Zé Fidelis, tornando-o muito famoso como One Man Show, em palcos famosos como Cassino da Urca e Equitandinha. Em 1938, gravou seu primeiro disco pela Colúmbia, interpretando as marchas, construir uma casinha e versos de Camões. Em 1958, foi o pioneiro no Brasil em gravar um LP de 33 rotações somente com humorismo. A maioria de suas gravações era de sua autoria ou em parcerias. Fez composições para outros artistas, sem ser paródias, como o Bolero, Meu Castigo, gravado por Du Guarujá e Horas Felizes, gravada pela dupla Ouro e Prata. Em 1972, a famosa dupla Alvarengue e Ranchinho gravou pela RCA uma paródia de sua autoria, intitulada Meu Boi, sobre o sucesso de Rony Vaughn, em 1966, Meu Bem, uma regravação da música Gale, dos Beatles. Sua extraordinária capacidade em fazer o público rir e até mesmo cair na gargalhada também era transferida com talento para as páginas que deixou escritas. Em 1934, Zé Fidelis passou a assinar a coluna Sarravulho, no maior jornal humorístico do Brasil, O Interventor, que depois da ditadura Vargas passou a se chamar O Governador. Como Sarravulho era a última página do jornal, muitos até hoje acham que este era seu título principal. A Lise Fidelis manteve-se ininterruptamente até 1959. Posteriormente, com 1.300 páginas contabilizadas, resolveu transformá-las em livro, lançando História do Mundo, Binho, Mulata e Vacalhau, Teatro Maluco, Meningite Aguda, Lira a Reventada, Sarravulho, Muito Sangue, Pouca Areia, Versos a Gasogênio e a Ópera pela Tripa. Seleção Canalinha, lançado no ano de 1968, com prefácio de Manezinho Araújo, é seu décimo livro, restando-lhe matéria para mais de outros dez. E o título nada tem a ver com a seleção brasileira de futebol, esporte sobre o qual nada entende e se declara o Zé Ruim de Bola. Trata-se, portanto, de uma coletânea acanalhada de textos seus, extraídos das velhas páginas de O Sarravulho. Zé Fideli se apresentava como o inimigo número um da tristeza. De fato, sua forma característica de fazer humor podia dar a ele o direito de conceber essa alta afirmação. Ele fazia humor como poucos, tendo como base as paródias de músicas de sucesso e as imitações irônicas e inocentes, o que despertava uma certa simpatia dos que eram atingidos por elas. O humor ingênuo e o modo como interpretava as piadas de português faz dele um humorista incomparável nesta arte. Seu admirável talento humorístico certamente o faria um artista rico nos dias de hoje. Porém, apesar de ser muito elogiado por vários humoristas renomados, terminou seus dias numa clínica de repouso em São Paulo. Faleceu na capital paulista em 15 de março de 1985. Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história deste grande humorista Zé Fidelis. E para ilustrar esta nossa prosa, vamos rodar aqui uma interpretação dele, gravado no ano de 1958, chamado Transmissão Maluca. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música sertaneja raiz. Até lá, um grande abraço a todos. Transmite a PRCC a estação do perfume inconfundível e o maior dormitório do Brasil, uma cama em cada lar. Amigos ou trintas, boa noite. Quem vos fala neste momento é o speaker Zé Fidelis, o único speaker do mundo que tem pedregulhos na garganta. E vamos iniciar nossas transmissões de hoje apresentando a todos o nosso jornal falado. Informam, da Rússia. Ontem à noite, em Petrolino Grado, pegou fogo numa fábrica de sabão. Desconfiam as autoridades que se trata de uma sabontagem. Da China, após trinta anos de estudos profundos, o sábio chinês Chacoalha Xica chegou à conclusão que em toda a China não existe nenhum chinês chamado Joaquim Alves da Fonseca Júnior. De Portugal, estávamos realizando uma sessão em espírito em Carrega-Meu Colo, quando em dado momento apareceu sem ser chamado o espírito do Bocage, suspendendo a sessão no mesmo instante. E aqui encerramos o nosso jornal falado de hoje. E agora, alguns anúncios. A senhora tem ruga, senhora ouvinte. Use então a maravilhosa pomada em rugadol. As suas rugas ficaram mais fortes, mais acentuadas e mais visíveis, dando ao seu rosto uma feição de mapa da Europa em alto relevo. Em rugadol, a protetora das rugas. Pílula de morte do Doutor X Entra pela boca e sai pelo nariz Como o primeiro número musical desta noite, temos o prazer de apresentar a estreia de uma grande cantora soviética, isto é, vinda especialmente do Japão. É ela, a excelsa soprano ligeirinha, japonesa, sumido mapa, da PR Cadela, de Tóquio. Ela cantará neste momento a canção Taca a cara suja, taca a caco de teia nela, do famoso compositor japonês, Só Como Caroço. Vamos ouvi-la. Taca a caco de teia nela, Música Iri Kuti Kwarasatuba, já acabou Esta que ouviram foi a célebre cantora japonesa Sumido Mapa E neste instante, caros ouvintes, passaremos a apresentar a mais empolgante novela do momento O que restou do nosso amor Para a apresentação desta colossal obra radiofônica A PRCC gastou a bagatela de um milhão de cruzeiros em direitos autorais Atenção pois, que vamos iniciar neste momento O sucesso da atualidade, a novela O que restou do nosso amor Acabam de ouvir o que restou do nosso amor Amigo ouvinte, o seu cachorro tem pulgas? Compre pulgocida, mata as pulgas e o cachorro Para cortar a tosse comprida do seu filhinho Tape-lhe a boca com o formidável esparadrapo Marca tapa tudo É verdade que a criança fica sofrendo do coração Mas a tosse comprida encurta Esparadrapo tapa tudo Continua as nossas redeções Vem agora ao nosso microfone A figura inconfundível Do grande e fadista Jacinto Dores O tico-tico de Lisboa Que há pouco tempo Conquistou o primeiro lugar Na grande exposição de animais de Arribimbo Malho Recebendo como prêmio Um belíssimo soco na cara Contratado pela PRCC Jacinto Dores se apresenta hoje Num gentil patrocínio Da fábrica de tamancos pé de chumbo A única do mundo que fabrica Os famosos tamancos sem sola Próprios para pessoas Que gostam de andar descalças Jacinto Dores cantará neste momento Em primeira e talvez última audição O fado Bacalhau Zaluar Acompanhado pelos conhecidos Guitarristas japoneses Manuel e Joaquim Pedimos a atenção de todos Para a letra deste fado É uma maravilha Mete os peitos, ó Patrício O fado Bacalhau Zaluar O fado Bacalhau Zaluar Em rei Gostaram? Isto é que é a música E que letra? Ah, o fado Bem, meus amigos, vamos continuar Agora um aviso importante Avisamos a pessoa que perdeu ontem Um maço de notas De mil cruzeiros Amarradas com um elástico Que venha nos procurar Pois nós encontramos o elástico E neste instante Passaremos a apresentar A nossa noite esportiva de hoje Irradiando diretamente Do estádio de Maracanã O importante encontro de futebol Entre os quadros Do Flafogo e do Botamengo Na palavra do nosso locutor esportivo João Gaguinho da Silva Alô, alô Maracanã Alô, alô Maracanã E amigos, e amigos ouvintes Boa noite Vai, cocô E começar o jogo Cocô Começou A linha do Flafogo E avança O centro avança E pegou a bola E papai E papai Gol Gol Primeiro gol Do Flafogo Vou explicar como foi Marcado Esse gol O centro avança E pegou a bola E passou E pro E pro Gol Segundo gol Gol do Flafogo Agora eu vou Acabar de explicar como Foi marcado O primeiro gol Então O centro avança E pegou a bola E passou Gol 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 E terceiro gol E Flafogo Caramba Um gol aqui É mamato Agora eu vou Ver se Acabo De explicar Como Como foi Marcado Esse Bendito Primeiro gol Então O centro avança E pegou a bola E passou E pro E pro Terminou O jogo Amigos Ouvintes Terminou O jogo Por Isso Luta E falta De tempo Amanhã Acabo De explicar Como foi Marcado O primeiro gol Do Flafogo Boa noite Alô Alô Estúdio Alô Alô Estúdio Amigos Fato